De volta com o nosso espaço feminino e nesse dia de conversa de mulher, a gente está conversando sobre descanso. Você sabe descansar? A proposta aqui é um convite para você, a que você entenda o seguinte, que esse descanso, é entender esse descanso e viver esse descanso, é um processo, é um processo que você tem que entender que descanso é esse que a Bíblia diz. Esse descanso, ele não é um dia na semana, ele não é um lugar, esse descanso não é um período do mês, esse descanso é Jesus, é estar em Jesus, sabendo que por mais que as coisas ao seu redor estejam complicadas, mas você sabe porque sabe porque sabe que ele é real, ele vive e ele está agindo onde você não pode agir. Tem coisa que a gente não pode fazer não, amiga, tem coisa que a gente não é Lula, Lelé não, que tem um monte de mãozinha, que pode fazer tudo, não pode. A gente tem limites e onde começa o teu limite, aí Deus está lá agindo em todas as áreas, em tudo que você não pode, naquele lugar que você não pode ir, naquela célula que você não pode ir, naquele momento ali, naquele corpo, naquele organismo, naquela mente que você não pode ir, deixa que ele está agindo. Aquele que espera nele, não fica envergonhado e nem decepcionado. Aleluia! Não é isso? E é esse movimento de descanso que a gente está conversando aqui. Agora eu queria que a gente pudesse entender assim, como o descanso é importante para a nossa vida? A gente já sabe que o nosso descanso é Jesus. Agora, como esse descanso é importante, porque a gente, às vezes, não entende que o descanso é renovador. É ferramenta de Deus para a gente continuar. Verdade, verdade. E outra coisa, para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente começa a saturar a coitada da pessoa que está do lado. É assim. Não é? Estresse grande. Uma mulher estressada antes de casa. Coitada do marido. Chega em casa, querendo o oase, a situação... Você já imaginou, Marido, que não quer nem voltar para casa? Aí o homem vem para casa. E como tem, né? Aí vai fazer hora extra, entendeu? Mas nem por causa de nada. Porque não quer voltar para casa lá. Então, a pessoa estressada, a pessoa que não descansa, ela não é maléfica ou algo só para ela, mas ao seu redor é algo que contamina. Eu digo isso, a gente tirou uns diazinhos de férias, eu e meu esposo. Gente, como foi renovador. Como nos uniu mais. Gente, vou falar, né? De achar que... E eu até me venho agora a seguinte inspiração. Muitas vezes a gente não quer descansar porque a gente não quer constatar algumas coisas, né? A gente usa as questões da correria para poder não conectar ali, não se dar conta de coisas que precisam ser olhadas, né? Então, por exemplo, você que passa... Aqui é uma reflexão, um convite para você. Você que passa o final... A semana todinha trabalhando, chega no final de semana, você coloca todo mundo para trabalhar dentro de casa. Todo mundo para se movimentar dentro de casa. Todo mundo intranquilo dentro de casa. E durante o final de semana, que é a única hora em que todo mundo se encontra. Ninguém pode sentar um pouco, desfrutar um pouco de um sossego, de um descanso, sabe? É hora de rever isso aí. É um convite. É um convite. É um convite de Deus. Sabe aquela coisa assim? Acorda a semana inteira, cinco horas da manhã. Aí chega no sábado, todo mundo fora da cama, cedo... Já com tudo programado. Já são oito horas, acorda para o café. Depois você dorme de novo, mas acorda às oito para o café. Não, olha, por favor. Não é de Deus, não. É, não é de Deus, não, amiga. Ou então, por exemplo, você que trabalha a semana inteira, eu sei que a gente às vezes separa o sábado para fazer uma faxina e tudo. Mas você põe a família inteira em desespero. Porque não, não pode pisar aqui, não pode pisar ali, porque eu limpei hoje, hoje é o dia de eu limpar. Gente... Não, acaba com esse estresse, porque depois, aí depois fica assim, ai, puxa vida, agora que eu estou doente, olha a palhaçada. Não. Não, 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 não. Não, a gente precisa ser mais suave, gente. Esse final de semana, depois de uma semana toda, o marido passou a semana inteira lá naquele entrave de trabalho, trança, gobra na rua, e ele chega em casa, no final de semana, que ele quer dar aquela dormida, que ele quer dar aquela ali, a tranquilidade, aí fica aquela perturbação, perturbador de Israel ali. Ou então ele quer jogar bola, vai jogar bola, porque eu vou ficar em casa trabalhando, então você vai ficar me ajudando. É, é, não, às vezes nós teremos colocar... Você está arrumando tanto que você não quer arrumar. Gente, você preparou alguém de rua, os fardos que eles levam, que coisa terrível. Pois é. Nós somos livres, gente. A gente fica a pessoa em casa. A gente quer botar fardo, a gente ainda quer botar fardo nos outros. Verdade. A gente tem que entender bem o que é descansar no Senhor. Ser livre, Senhor. E tem muita mulher que ela fica em casa a semana inteira, mas o marido está lá se acabando de trabalhar. Aí no sábado, o marido quer... Eu estou falando isso de uma pessoa que eu conheço. No sábado, o marido quer ficar lá, né? Estou bem bom, com a perna para cima, relaxa. Vamos sair, amor. Vamos no shopping, vamos ser onde, vamos ser onde. Aí fica aquela lista de vamos. Olha, vou te falar. Aí ele fala, ai meu Deus, eu tenho que ir, porque se eu não falar, vai achar que eu estou com... Né? Olha, eu acho isso, eu acho assim, muito legal o que você está falando. Porque às vezes a gente está achando que ir para o shopping é que é a grande saída. Às vezes você fica na tua casinha, é uma delícia. E como tem muitos homens que nos escutam também, não é isso? Que a gente ficou sabendo, né? Tem, é verdade. Mas também tem aquele homem que pode também, naquele dia, assim, eu vou descansar em ti hoje e vou no shopping com ela. É, também. Tem ela lá, a gente vai nas forças, porque, né, eu sempre fico... Não, mas é assim, não é... ele vai descansar e vai no shopping. O negócio é que ela já sete horas da manhã... Ela já passa o cronograma do dia inteiro. E o coitado deve ter que se compre. Até fazer uma manhã. Gente, caiu com uma mulher. Olha, supermercado, depois shopping, eu vou no shopping. Muitos homens não gostam do shopping. Tem que abençoar esse marido, entendeu? Com um cronograma legal aí. É, até os filhos também. Vai dar uma jogada de bola, vai... Legal. Faz o almoço legal, porque o homem gosta de comer. Faz o almoço legal, fica feliz. Tem gente que faz o mercado só no final de semana. Ela não pode falar isso de uma forma mais suave? Vamos fazer, botar alguma... Falar com as crianças, vamos fazer isso, vamos poder escolher isso. Sei lá, fazer mais... Ser uma coisa agradável. Não é? Mas não, é aquela rotina pra ser um quartel. E detalhe, parece que, parece assim, que é fazer tudo no final de semana. É. Não dá pra dividir as atividades. Diluir durante os finais de semana, tem que ser todas as atividades naquele final de semana. E com aquela perturbação toda, gente, está nas nossas mãos... A escolha, né? Essa possibilidade de tornar o nosso ambiente, dentro de casa, um ambiente mais suave. Eu creio nisso. De Deus. Eu creio nisso. Está na hora da gente poder entender que as pessoas dentro de casa estão angustiadas, se elas não querem ficar em casa. Ficar ligado. É interessante... Rever o movimento. Se liga. Pensar. Quando a gente estava falando bem no iníciozinho do programa de descansar, porque tem gente que... Por isso que eu falei que é muito importante saber o que é descansar. A gente aprendeu bastante hoje, porque eu já vi mulheres falando assim, eu vou pra igreja porque eu já descansei no Senhor. E olha, o marido está lá. Porque ela já desistiu. É diferente. Eu descanso no Senhor, então ela não faz mais nada. Nem hora. Já cansou. Nem hora pelo coitado. Mais, mais, mais. Mais, mais. Mais, mais, mais. É, é outra coisa. Aí é outra coisa. Não, é verdade. Aí não é descansar. Aí é abandono. Mas o que é triste é essa coisa de... A religiosidade de falar que você está descansando. Então você... Se abandonou. Abandonou. Aí você tem que saber. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito importante. É uma decisão de bastante estresse, né? Igual quando chega de noite. Gente, temos os versículos. E é. Então vamos. Pastora Gisela. Vai, pastora. Eclesiastes 4, versículo 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que os dois punhados, à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Gente, eu não gosto de correr atrás do vento. Você não vai para lugar nenhum, né? Corre atrás do vento. Corre atrás do vento. Imagina que... Corre. Corre atrás do vento. Neide Pires, pastora Márcia Finheiro. Ah, muito bem. Então vamos. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Salmo 116, versículo 7. Isso aí é o salmista dizendo para a sua alma, né? Isso aqui. Isso aqui é lindo. Ele quer dar tudo. Está escrito o salmo do seu serviço. Quem? Neide Pires? Neide Pires. Está lá em Salmo 37, 7. Descansa no Senhor. O versículo. Espere nele. Eu citei esse versículo, me refletindo. Isso. Que lindo. Viu como esse programa tem tudo a ver com... Então, comigo. E agora? Joyce Bernard. Vamos lá. Ui, muito grande. Vamos lá. Praticamente salmo 116. Uau, quase. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Esse é Jesus, né? Amém. Querida, querida. Exatamente. Lança mesmo, não guarda nada não. Fica agarrado com nada. Pega o fardo e ó. Senhor. Remeaça. Isso. Livre. Fica livre. Isso. E assim, livre, leve e solta. Uh! Livre, leve e solta. A gente vai para o intervalo. Volta já. Amém. Amém. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.